Música Oposicionista há uma década, Roque Cittadini se vê como favorito nas eleições do Corinthians no próximo sábado. Depois de apresentar Nenê e Trelles, o São Paulo ainda busca por mais um reforço para a temporada. Com quatro vitórias em quatro jogos, o Palmeiras é o único time no país com 100% de aproveitamento. Buscando se reforçar para 2018, o Santos estuda a contratação de um novo volante com as características de Alisson. Essas e outras notícias você confere no site gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos. Música